Porta desmontada, as conexões aqui são diferentes, egozinho quebra-cabeça não encaixa errado, tem seus encaixes certinho, a parte da maçaneta aqui, certinho, desconector solto, a casca sai do golfe, sai com a máquina, a gente vai mexer debaixo dessas colas, são colas macias, tranquilo de fazer, vamos tirar o conector aqui de dentro, tirar o batente, tirar os dois parafusos, dois parafusos embaixo, arrancar essa porta para um cavalete, vamos trabalhar com ela no cavalete, que vai ser bem mais rápido e mais fácil, 5 minutos para desmontar a porta, vidro travado, ok? E vamos que vamos. Aqui a gente já tirou o vidro, certo? A gente vem e coloca o conector do vidro, sobe o vidro até aparecer o parafuso aqui, que é um parafuso de Phillips, ó, coloco aqui, só tirar, sobe o vidro, travo o vidro, coloco as fitas de segurança, o vidro não poder, tem perigo de cair, agora a gente vai tirar aqui, ó, tirar todos esses parafusos 10, ó, para chegar na porta, ok? Porta retirada, certo? Agora a porta é no cavalete, já está no cavalete já, vidro travado, porta travada, olha aí a brincadeira. A gente vai trabalhar. Então vamos que vamos. Vamos começar.